salve salve galera firmeza aqui de volta dia 15 foi meu aniversário é eu não comemorei eu não gosto comemorar eu acho meio depressivo meu deprê sempre falta alguém é não vai todo mundo então não curto comemorar só para não passar em branco a resolvi fazer uma fogueira de são joão julho negação joão ali pá então só para passar em branco e fazer uma fogueira e nada melhor que relembrar a infância para fazer uma fogueira né então gravei esse vídeo pra vocês para vocês gostem que convide aí e melhor a fogueira lá na melhor que lembrar infância a batata doce a batata doce a batata da noquete como é que o nome como é que o nome lá do negócio a batata do burraio tá no burraio é vídeo né ó ó ó beijo no ombro vai emagre beijo no ombro é marcelo agora seu vídeo bomba no youtube vai para o youtube isso não 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 nem não vai pôs o gatinho não 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 vem aqui vem vem aqui tirar a foto vem aqui tirar a foto e ela dançando lá e ela fica ela fica dançando e eu canto a música eu canto a música eu canto a música mas ela não tem que ir então se você tomar o peitão vai ficar rouco se você tomar o peitão e tomar o peitão vai ficar rouco Estamos juntos. Estamos juntos. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários e não deixe de assistir meus outros vídeos. Primeiro, valeu, brigadão, tchau, tchau.